Camarote de Vaqueiro Camarote de Vaqueiros O uísque só deu bom, cachaça só de quilo, Camarote de Vaqueiros Não vinha fazendo filha O uísque só deu bom, cachaça só de quilo, Camarote de Vaqueiros Não vinha fazendo filha O uísque só deu bom, cachaça só de quilo, Camarote de Vaqueiros O uísque só deu bom, cachaça só de quilo, Camarote de Vaqueiros O uísque só deu bom, cachaça só de quilo, Camarote de Vaqueiros Novinha fazendo filha O uísque só deu bom, cachaça só de quilo, Camarote de Vaqueiros O uísque só deu bom, cachaça só de quilo, Camarote de Vaqueiros E é pra tudo lá Estourou Bacanã Seu Matheus reino Zeca Botabão Zeca Botabão Eu sou o Batreiro Matheus Meirei Ele tá tomando um fuga Edu com ar O nosso ganho, pai É bom demais É a banda mais estourada do Brasil Sua música pôr do cão E no melhor ser produções e eventos Estourou pra paixana Zeca Botabão E elas são vaqueiros Na peça dos vaqueiros O sertão vai ser gafão Mas meu cavalo corre mais Do que o ferraro Meu cavalo corre mais Do que o camarão E o cimu que vai na frente Aí o trapéu do meu cavalo Puxa o vaqueiro Zeca Botabão Eu sou o vaqueiro Ao vivo O meu sertão vai pegar fogo Só tem gente valente E as novinhas tão dizendo Que o vaqueiro volta quente E elas só me dão valor E o seu só me dão prazer E quer ficar com o vaqueiro Nós tem cavalo pra correr Aí meu cavalo corre mais Do que o ferraro Meu cavalo corre mais Do que o camarão E o cimu que vai na frente Aí o trapéu do meu cavalo Eu sou o vaqueiro Mas seu grafino Sou nordestino e tenho orgulho de ser Eu sou o vaqueiro Mas seu grafino O nordestino e tenho orgulho de ser Porque o cavalo corre mais Do que o ferraro Meu cavalo corre mais Do que o camarão E o cimu que vai na frente Olha o troféu do meu cavalo Meu cavalo corre mais Do que o ferraro Meu cavalo corre mais Do que o camarão E o cimu que vai na frente Olha o troféu do meu cavalo Puxa, meu sol, fomei Você já viu o acordeão Ao vivo Aí meu sertão vai pegar fogo Só tem gente valente E as novinhas tão dizendo Que o vaqueiro manda quente E ela é só meu não valor E se o som não prazer E quer ficar com o vaqueiro Mas tem cavalo pra cor Aí meu cavalo corre mais Do que o ferraro Meu cavalo corre mais Do que o camarão E o cimu que vai na frente Olha o troféu do meu cavalo Eu sou o vaqueiro Sou meu filho No destino e tenho o árvore do seu Eu sou o vaqueiro E sou meu filho Sou no destino e tenho o árvore do seu Aí meu cavalo corre mais Cavalo corre mais Do que o camarão E o cimu que vai na frente Olha o troféu do meu cavalo Meu cavalo corre mais Do que o ferraro Meu cavalo corre mais Do que o camarão E o cimu que vai na frente Olha o troféu do meu cavalo Estourou papai Essa é a barra mais forrosa Dentro do Brasil Em nome de Acer Nós somos de evento Seca a boca O seu vaqueiro O seu vaqueiro Com o caminhão TV Motos E Santa Cruz Do Capim Barim Para dar o DM Em nome da Equas A marca que vete o zaqueiro Chama Seca a boca A banhão O seu vaqueiro O Cleggson Gavial Eu que não imaginava Passar em um apaixonado Antes só laçava Agora eu fui laçado Por essa menina Que roubou o meu coração E me deixou sem opção Ela roubou meu coração Sem me tirar do chão Ela me levou pro céu Menina eu sou Seu vaqueiro fiel Menina eu sou Seu vaqueiro fiel Sem me tirar do chão Ela me levou pro céu Menina eu sou Seu vaqueiro fiel Menina eu sou Seu vaqueiro fiel Zeca Botabó e Elson Vaqueiro Sem me tirar do chão Ela me levou pro céu Menino eu sou seu vaqueiro fiel Menino eu sou seu vaqueiro fiel Sem me tirar do chão Ela me levou pro céu Menino eu sou seu vaqueiro fiel 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 Eu sou o vaqueiro fiel, menino eu sou o seu vaqueiro fiel Sem me tirar do chão, ela me levou no céu Menino eu sou o seu vaqueiro fiel Menino eu sou o seu vaqueiro fiel O vaqueiro Bota banho, eu sou o vaqueiro O que é o seu braço, eu sou o seu braço Eu morava no interior Era um cara pobre, despojo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Montei o paredão pra botar no meu gol quadrado E um pobre, coitado, e do interior Agora pegou a fama Raparigueiro e pegador Arregaça o som e bota ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado, as novinha que entra Arregaça o som, aqui não tem complicação Quando montar a farra que eu levo o meu paredão Arregaça o som e bota ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado, as novinha que entra Arregaça o som e bota ele pra adorar Pode marcar a farra que eu levo o meu paredão Zeca Bota Bom e Elson Maquinhos Na nossa cor do meu paredão Eu morava no interior Era um cara pobre, despojo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Botei um paredão pra botar no meu gol quadrado E o pobre, coitado e do interior Agora pegou a fama Raparigueiro e pegador E arregaça o som e bota ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado, as novinha que entra Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode botar a farra que eu levo o meu paredão Arregaça o som e bota ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado, as novinha que entra Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode botar a farra que eu levo o meu paredão Puxa, menino! Oh, oh! Por outro, ele tinha um outro estalado Torilgui! Olha, meu jorninho, vem descendo, vem trabalhando o gado O São José do Belmonte Isso é o som roqueiro Maltratando os corações Vem na pegada Rega em roça Menina, será que cê caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar? Ah, você não repare no meu jeito simprão Eu sou o bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na pegada Rega em roça Dança a luz da lua cheia E nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na pegada Rega em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de bodina Menina, será que cê caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar? Ah, você não repare no meu jeito simprão Eu sou o bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na pegada Rega em roça Dança a luz da lua cheia E nós acende o banheiro E nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na pegada Rega em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de bodina Vem na pegada Rega em roça Dança a luz da lua cheia E nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na pegada Rega em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de bodina Céu só vai querer Céu só vai querer Céu bota bom Maltrata nos corações Vai se vão Chora sinfona Chora sinfona A gente estude Marquetez O nome dela é DJ Alex Ronaldo Cidês Roberto Cidês Da roça sou matuto diferenciado Vem com o vaqueiro Quero ser seu namorado Falou por aí Estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro Vive namorando Mas são apenas Faltas de informações Querendo confundir Alguns corações Esse coração assim que nem vovô Herdei cem anos Pra te dar amor Esse coração assim que nem vovô Herdei cem anos Pra te dar amor Óu 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 Marciã Matuto diferenciado É o nome dela É a Bolivar Da roça soma tudo diferenciando Vem com o vaqueiro, quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando E dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Mas são apenas faltas de informações Querendo confundir os meus corações Esse coração assim que tem Perdei cem anos pra te dar amor Esse coração assim que tem Perdei cem anos pra te dar amor É bom demais, vamos embora no forró Vem, vai, se é que a volta é bom Eu sou um vaqueiro Falam por aí, estão fofocalizando Da roça soma tudo diferenciando Vem com o vaqueiro, quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Mas são apenas faltas de informações Querendo confundir os meus corações Querendo confundir os meus corações Querendo confundir os meus corações Esse coração assim que tem Sah Bergais De Cargas Perdei os meus corações Óbvio Pedernizinho O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifro Ele te falta com respeito e não dê atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Puxa meu Janinho! Esse é o seu vaqueiro na pisada dos vaqueiros Lali na pés Janinho na cama Esse é o seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifro Ele te falta com respeito e não dê atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Show de bola Eu quero e vou Corregado na vaquejada Sou locutor Mato põe meu brabo na faixa Como é que eu quero e vou Corregado na vaquejada O louco tá tapado Eu vou doblar com qualquer barada Entro um inisparada Faça a multidão Detagado comigo Não tem fogo Eu bato o bicho pra ferrar Eu tô pinho na arena Faça a multidão E quando tiver Mato pode mandar Dando a roubar Porque eu quero e vou Corregado na vaquejada Sou locutor Mato põe meu brabo na faixa Eu quero e vou Corregado na vaquejada O louco, tô tapando, pronto, prego, que parado eu quero E vou com o regadu na vaquejada Lá pro topo, boto o boi mais pra pula baixar Eu quero, ô, com o regadu na vaquejada Bora, meu chafoneiro, puxa o folha e vem Isso é canção nova, é estouro, é ao vivo Ai, meu Deus! Olha que eu quero, ô, com o regadu na vaquejada Eu sou louco, tô, boto o boi mais pra pula baixar Eu quero, ô, com o regadu na vaquejada Eu sou louco, tô tapando, pronto, prego, que parada Entro em disparada, passa muito e não grita Gato comigo, não tem fuga, eu boto o bicho pra derrar Filhão na arena, passa muito e não grita Enquanto o tempo é pão, tu me manda pro derrubar Porque eu quero, ô, com o regadu na vaquejada Eu sou, sou louco, tô Mas é que eu quero, ô, com o regadu na vaquejada Eu sou louco, tô, boto o boi, pronto, prego, que parada Eu quero, ô, com o regadu na vaquejada Eu sou louco, tô, tô, tu me manda pro da faixa Eu quero, ô Bota a mãe na faixa que o vaqueiro quer beber e quer dançar Se você quer, bota a mão, eu sou vaqueiro ao vivo Na pisada dos vaqueiros Bora, vaqueiro! Eu não me aceito, eu assumo os eventos É... Ai, meu Deus! 8, 7, 9, 9, 5, 3, 25, B, M, S É pra contato Bora, vaqueiro! Estourou, papai! Seca, Bota Bom e Elson Vaqueiro Na pisada dos vaqueiros Vou sair da cidade, vou morar no mar Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do garro Minha casa na praia eu vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, ferreira, jibão Trocar o meu piano por um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gato, vou virar fazendeiro Ancelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar a boi no chão Eu tô comprando gato, vou virar fazendeiro Ancelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar a boi no chão Vou sair da cidade e vou morar no mar Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia eu vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, ferreira, jibão Trocar o meu piano por um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gato, vou virar fazendeiro Ancelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar a boi no chão Eu tô comprando gato, vou virar fazendeiro Ancelar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar a boi no chão Isso é o som, vaqueira e zé, bota a bola ao vivo O nome dele é DJ Alex Marco Vez Dar o meu jardim Empresário e vaqueiro, mais um vaqueiro Eu sou empresário e vaqueiro Eu sou filho de fazendeiro Mas sou eu quem comando gato Sou um vaqueiro diferenciado Puxa, vaqueiro Você é Zeca, bota a bomba E eu sou um vaqueiro ao vivo Olha que água na gocheira Cavalo, salário Tá tudo preparado, eu vou passar o gato A mulherada em volta, estalando o gigante Aqui o vaqueiro manda, aqui o vaqueiro pode Olha que água na gocheira Cavalo, salário Tá tudo preparado, eu vou passar o gato A mulherada em volta, estalando o gigante Aqui o vaqueiro manda, aqui o vaqueiro pode Eu sou empresário e vaqueiro Mas sou filho de fazendeiro Eu sou eu quem comando gato Sou um vaqueiro diferenciado Eu sou empresário e vaqueiro Olha, filho de fazendeiro Sou eu quem comando gato Sou um vaqueiro diferenciado Vamos, William Produções, PT Produções Vamos juntos, vamos, Bill Lima O vaqueiro pode falar Divulga aí com força, pai Vem, vem Minha água na gocheira Cavalo, salário Tá tudo preparado, eu vou passar o gato A mulherada em volta, estalando o gigante Aqui o vaqueiro manda, aqui o vaqueiro pode Minha água na gocheira Cavalo, salário Tá tudo preparado, eu vou passar o gato A mulherada em volta, estalando o gigante Aqui o vaqueiro manda, aqui o vaqueiro pode Eu sou empresário e vaqueiro Filho de fazendeiro Sou eu quem comando gato Sou um vaqueiro diferenciado Eu sou empresário e vaqueiro Eu sou filho de fazendeiro Eu sou eu quem comando gato Sou eu quem comando gato Vaqueiro odeiro Sua demanda gato Eu sou a mulher de fazendeiro Na vaqueira Go modo vence em volta e fã Sua música é bom É mais um no vaqueiro Seca a bota, bom? É, vai, é nóis Eu sou empresário e vaqueiro Acabou junto aí, velho Vai, dona, dói Zeca, bota, bota E é o seu vaqueiro Na pisada dos vaqueiros Herança de família foi as cabeças de gado Um aqua topo quatro, um paredão arregaçado Rapazenda lotada, olha que cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa boiazinha ainda que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro Eu sou o vaquerim, sou o vaquerim Sou o vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueira igual o país Sou o vaquerim, sou o vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueira igual o país Ô, vaqueiro, vai É desmatelado, não é estranho Herança de família foi as cabeças de gado Um aqua topo quatro, um paredão arregaçado A fazenda lotada, olha que cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa boiazinha ainda que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro Eu sou o vaquerim Sou o vaquerim, sou o vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueira igual o país Sou o vaquerim, sou o vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueira igual o país Eu sou o vaquerim Eu sou o vaquerim Céu, são o vaquerim, Zeca, bota, vão Vem descendo o gado, meu sou José do Gramont Come paraíba Zeca, bota, bota, bota E é o som vaqueiro Na pesada dos vaqueiros Hoje eu acordei tão mal Na falta de você aqui Minha vida já virou Sei que não vou resistir Ficar sem você não vou Quero te ouvir falar Me chamar de meu amor Pronta pra recomeçar E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração Louco, apaixonado, batem por você Na solidão Eu sonho acordado querendo te ver Meu coração Louco, apaixonado, batem por você Na solidão Eu sonho acordado querendo te ver Oh, sentimento Meu parceiro galego do Fajéu E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim E jamais ficar longe de mim E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração Louco, apaixonado, batem por você Na solidão Na solidão Eu sonho acordado querendo te ver Meu coração Louco, apaixonado, batem por você Na solidão Eu sonho acordado querendo te ver Puxa, menino Essa é a pegada mais suigada do meu São José do Belmonte Em nome de Assecoções Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Pra achar pra beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Zeca Botabó E Elson Vaquero Olha, eu sou filho do mato Velho da roça Meu pai é o haqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Eu não sou doutor Eu não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Eu não sei o vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero você Quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito Eu não sei o vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Quero você Quero você Quero você Eu não quero dinheiro Vem Eu não quero dinheiro Eu não quero dinheiro Butcher Você me dá tanto pesquisa que tá apaixonado Eu vou dizer, será que não, sou? Sou filho do barro Pelas veias da roça Meu pai é vaqueiro Entre as nossas graças Eu não sou doutor Nem tão foco Eu só trago comigo Meu favor Espetri o Rodrigo Espetri o né? Fico desse vaqueiro O teu pai é doado devagarinho Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro O que eu quero é o meu carlinho vaqueiro Carlinho vaqueiro É de Barros É de Barros, Ceará É Tedinho de Marantina Que filho do máximo ao vivo Zeca Boca Boca Estou no papai Vai Ê Vaqueiro Diferente não é estranho Se você acabou, tá bom? Eu sou vaqueiro Ao vivo, hein? Massacre do vaqueiro É É do meu público, véi Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada é branho Diferente não Estranho Toda vaquejada é branho Vem 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 Bora, vaqueiro Olha que diferente não Olha que toda vaquejada é branho Diferente não Estranho Toda vaquejada é branho Vem 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 Um dedemoto, toda vaquejada, diferente não, estranho Toda vaquejada, olha aqui Meu pai, dá um DM O Paulo Alfonso da Bahia, também é um dedemoto Diferente não, estranho, velho Toda vaquejada, olha aqui Salve, vou Massacre do papai O paredão é estranho O alvo é estranho O medo é estranho Deixa estourar Minha namorada é estranha E todos os final de semana Ela deixa eu falar Diferente não, estranho Toda vaquejada, olha aqui Diferente não, estranho Toda vaquejada, olha aqui O barbeiro é estranho Minha vida é estranha, totalmente diferente Vai, Danilo Que cachaça da mulher Olha aqui Diferente não, estranho Toda vaquejada, eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada, eu ganho Diferente não, estranho Muita vaquejada, estamos juntos Diferente não, é estranho Bora, Fortaleza Diferente não, é estranho Diferente não, é estranho Diferente não, é estranho Petrolina Se é pra falar de amor Baby alô Zeca Botabor e Elson Vaqueiro Na pisada dos vaqueiros Olha aqui Baby alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Baby alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Se foi divertido Me trair Puxa o vaque Ai meu Deus A gente tá bem desse sentimento Se é pra falar de amor A gente tenta Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma briga E já agora Vou ligar pra ela Ainda não tem sempre Ela tá te espera Ela tá lembre Como um pássaro Pra poder viver contigo Baby alô Olha aqui Tudo bem contigo Mas só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela por capuz Estava aqui Quando ele se E falou da loja Eu comprei pra ti Tá onde que eu te dei Te confiei Onde que eu errei Sem grata Bora vaquei Vai Se acabou tá bom Eu só vou ter um loteirinho Eu só vou ter um loteirinho Eu só vou ter um loteirinho Você se mereceu Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Vou ligar pra ela A notícia Que ela tá te esperando Ela tá lembre Como um pássaro Pra poder ficar contigo Bebi alô Olha aqui Tudo bem contigo Mas só liguei pra perguntar Foi divertido Foi? Cala a boca Hoje estava aqui Quando ele se E falou da loja E ri Eu comprei pra ti Olha aqui Tanto que eu te dei Te confiei Só onde que eu errei Bebi 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 Alô Olha aqui Tudo bem contigo Mas só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Que a cala a boca Estava aqui Quando ele se Falou da lingerie E o topo de brate E tanto que eu lhe dei Me entreguei Aonde que eu errei Uh! Chama minha sanfona Minha banda A banda mais flor Roseira Se é que a boca Tá bom, eu sou um vaqueiro É! Pra falar da boa, pai O swing aqui é diferente É!